Tchê, 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 saudade! Aô, pacão! Segura o tchê, tchê, tchê! É ali! Presta atenção nessa moda, menino! Segura! Vou prestar o homenagem Como que seja a entrevista Ao grande companheiro Que foi aquele artista Conviveu com a plateia O saudoso Caravé A Lagoa do Norte Aê, paixão! Aí, eu e Gerardo tem saudade No final do Caravé Chega em Tala Foi baqueiro e bom artista Do Norte-Neste brasileiro Foi tratado de calvado Em fest, rai e raqueiro Mas logo tudo mudou E Caravé Chegou Ser o maior forrocer Tchê, 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 tchê! A sombra do museu Foi seu primeiro LV Depois, seu maior sucesso E a viola foi você Lançou o filho sem sal Agorreu a sua mão Fazendo seus sonhos sofrer Tchê, 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 paixão Manda um abração apertado A caralho é você Segura o Raquel Porque depois de saber Que estava sendo traído Pela sua namorada Teu triste acontecia Ele se descontrolou E de uma arma sacou E atirou do ouvir Oi, vida triste É assim mesmo Segura o tchê, 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 paixão Deus te guarda de terra Oi! Ao ouvir um estampido Como tiro de canhão Em seu próprio apartamento Seu papai de coração Correu pra dar-lhe o conforto Encontrou seu filho morro E o sangue lava no chão Aê, vida amargura Os amigos daqueiros Nunca se deprecem Já se segura Uma profunda emoção Um desgosto para os pais Pra champeta e a lagoa Aterra dos marechais Perdeu o poeta-ti Deixou o mundo nos vir E partiu pra os imortais É, vida é triste, mãe Vamos defender os que se é bom demais Tchê, 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 saurá Deixou mãe, filhos e pai Primo, cunhado e irmão Foi morar no cemitério Cadeado, desengano Parada, foda e esquisito No lugar que só tem vizinho Uma vez em cada ano Seguração, foda Aê, paixão Manda abração A todos os nordestinos Alô galera do Youtube Eu sou o Wesley Aô, e eu sou o Igor Se inscreva em nosso canal E dá um joinha Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento E aí E aí Tchau, tchau.